Subindo pra caralho, nenhuma alma viva, e eu aqui sozinho, caminhão porado É no vídeo que eu tenho que sair de ação e fazer uma ligação Eu tenho uma pizza, que eu não te vou avisar, e eu aqui sozinho, caminhão por isso Comecei a ver a luta, será que eu estou feliz? A manhã já está velha, eu disse agora bis, eu não vou estar por fora Eu não vou estar por fora, então vamos perder a fã, não vou ligar o fã Alô, 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 quem, ninguém O telefone está com defeito, telefonista, por favor, dê um jeito Se falar com alguém Essa é uma gravação, agora te ensino, eu te mando, eu sou uma mensagem Eu não vou, alô, 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 quem, ninguém Alô, 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 alô Porque minha gata não descobri na lá, o que foi que aconteceu Oh Aninha, que bicho te morrer Eu vi alguma coisa, agora eu te morrer Minha boa linha, eu vou contar até três Eu vi um, seu tempo está contando Eu vi um, dois, três, eu vou ligar pra ir ver A Inês está? Tô Inês, é que olha aí, irmão do Laô Você acredita em Nostradamus? Não E no Tancredo? Sim Oh, então eu tô passando aí